O Sérgio foi um cara que já jogou em vários times aqui no Brasil, mas essa sua experiência internacional acho que é um ponto que a gente pode usar muito pra traçar um paralelo, que a gente sempre fala sobre isso no esporte eletrônico, mas a gente nunca teve alguém que foi lá fora jogar, mas a gente traz muito importe, e aí acontece uma parada no esporte eletrônico, em todos eles, não só no LoL, que não dá pra acontecer no futebol, que é ter uma grande parcela do time falando outra linha e tendo outra cultura. No futebol, aqui no Atlético, em todos os times que você jogou, pode ter um, dois gringos, três, só que é um universo de onze, de vinte e poucos contando as reservas. No LoL, no Valorant, você vai ter um, dois caras, já é quase cinquenta por cento do time. E você foi essa minoria lá. Então assim, como é estar inserido num contexto onde você tá indo jogar com a barreira linguística de uma galera que não fala a sua língua, que você tem que se esforçar pra falar a língua das outras pessoas, a cultura das outras pessoas, assim, isso impacta no seu desempenho como profissional, pra gente tentar traçar esse paralelo de quem tá vindo pra cá jogar no Brasil? Com certeza, no primeiro impacto, na adaptação, impacta. Eu tive experiências diferentes dentro da Itália. Joguei em times com muitos brasileiros, joguei em times sem nenhum brasileiro. Por exemplo, o meu primeiro time foi a Roma, a gente era acho que em sete brasileiros. É, Roma sempre tem essa cultura, né? Eu tava no Brasil, pô. Toda segunda-feira que era folga, a gente tava junto, as famílias, a gente virou uma família. Suarmos os outros caras. Pô, era uma coisa linda. Tinha a nossa panelinha ali, gostosinha, churrasco, janta junto. Então assim, ali, o contexto da Roma em si, eu tava muito confortável, né? Eu tava no Brasil. Então assim, pra minha adaptação, com certeza foi importante, foi mais fácil. E joguei, por exemplo, na Sampdoria, o meu último ano, pô, sem nenhum brasileiro. Caralho. Só os poloneses. É, os poloneses. Eu era parceiro dos poloneses, pra você ter uma ideia. Que loucura, cara. E ali, eles falavam em italiano bem mais ou menos. Eu me virava com inglês com eles lá e tudo mais. E na minha época da Inter, a gente era em treze nacionalidades diferentes, você imagina. Caralho. Era um time internacional, de verdade. Sim, é. Cada um de um lugar diferente, pô. Então assim, eu acho que tem certa relação sim. Quando você tá num ambiente onde você tem mais pessoas do seu país, quando você tá fora é o seguinte. Quando você tá aqui no Brasil, igual nós estamos em, sei lá, 30 jogadores, temos cinco gringos, nós somos 25 brasileiros. Pô, eu não tenho a mesma afinidade com esses 25 do que eu tinha com os seis, sete brasileiros que eu conhecia, que eu tava junto lá fora. Quando você tá lá fora, o brasileiro, ele é o seu ponto de apoio ali, né? A gente vira um clã ali que tá junto, se ajudando. Em campo, obviamente, mas fora de campo também, né? Dá aquele suporte. Todo mundo sobrevivendo ali. Todo mundo sobrevivendo dentro daquele contexto. E olha que a Itália, pô, é um paraíso. Você tá numa cultura que é extremamente parecida com a nossa. Comida boa. A comida é sensacional. Então assim, é muito mais fácil de ser adaptado que numa Rússia, um país mais difícil, né? Nossa, uma Rússia. Mas mesmo assim, eu posso dizer que tem uma influência sim. Imagino que num ambiente onde tem menos pessoas, seja mais importante ainda, mesmo que não seja do mesmo país, mas que dê esse apoio, sabe? Que tenha uma afinidade, assim. Mas deve ser mais difícil ainda, assim. Imagina um coreano vir jogar aqui no Brasil, deve ser muito difícil. Você acha que simplesmente pelo fato de você estar lá, num lugar sem pessoas, de sua mesma nacionalidade, numa cultura diferente, isso por si só, baixa o seu rendimento? Tipo assim, você não entrega 100% porque o mental pode pegar no seu jogo? Ou são outros fatores que influenciam isso? Eu acho assim, obviamente um jogador de futebol, quando vai pra fora, ele tem condição de montar uma estrutura pra ele lá fora, né? De, se a família não puder ir, mas de ter amigos, alguém que ele possa ali, de certa forma, contratar pra tá dando esse suporte fora. Eu acho que se o cara for sozinho, sem nada lá, sem ninguém, assim, impacta. Eu acho que é importante ele, o jogador quando vai, ele montar uma estrutura de apoio, seja a família dele, se tiver disponibilidade de ir, ou de então montar, assim, se o cara não tiver esposo, obviamente, né? E se for muito jovem, de levar um amigo, alguma coisa, alguém que faça essa companhia, que dê suporte, que cai naquilo que a gente falou, né? Que vai ser o psicólogo do cara, né? Quando o cara tiver um problema ali dentro do trabalho, que é o futebol ali dentro do time, ele ter esse ponto de apoio. Seja pra se distrair, pra esquecer os problemas ali por aquele instante, seja pra dar um apoio, uma moral. É difícil fazer. Hoje em dia é até mais fácil com o FaceTime e tudo mais, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, acho que sente falta. É, eu falo isso porque, assim, a gente aqui no Brasil teve vários exemplos de jogadores que vêm pra cá, os gringos, né? Chegam aqui e jogam até bem, ou jogam muito mal. E aí saindo daqui, os caras, deuses. É o campeão do mundo. Assim, e aí por isso que eu fico assim, ah, o cara veio pra cá e talvez ele tenha jogado mal, porque justamente ele não tá com a base adaptativa, ele não conseguiu se adaptar ao, no caso aqui, ao esporte eletrônico. Tem a barreira da língua que é extremamente importante, né? Você se sente isolado. O esporte eletrônico é mais importante ainda. Porque o italiano dá pra fazer um tagliore, dá pra dar um tagliore. Agora no... Italiano você entende tudo. No coreano... Rapidinho você tá entendendo e falando. Então assim, eu não tenho essa experiência de jogar num país onde a língua é assim, você tá por fora do discurso. Eu não, com três meses eu tava na resenha com os caras, entendendo o que eles estavam falando ali e tava tranquilo. Agora você chegar num lugar onde você não entende nada, aí deve ser pior ainda. Quando você tava fora, assim, você no início pelo menos, antes de você entrar na resenha, já ser amigo da galera, quando você cometia um erro, você se sentia pior do que você sentiria aqui no Brasil, que aí é aquela cultura do tilt. A gente tava falando aqui, por exemplo, o coreano chega aqui olhando e dizia, tipo, ah, eu sou bom, eu vou mandar bem. Aí quando ele erra, o cara quebra. Porque ele não esperava aquilo, ele não tem o suporte, ele não sabe se o cara tá puto com ele porque ele não entende o que ele tá falando. É complicado, eu tive um treinador na Itália, que no início, que é o Rúdio Garcia, que eu citei aqui antes, nos primeiros três meses ele não falava ainda italiano. Ele entendia, depois rapidamente ele começou a falar e falar bem, mas naqueles primeiros meses ali, pra gente ir pra temporada, ele não falava ainda. Então assim, mesmo, às vezes quando ele falava um italiano ali, mais ou menos, mas na hora que ele tava puto, ele soltava o francês e você sabia que ele tava puto. Mas o fato de não entender o que ele falava é um negócio que incomodava, assim, o negócio que você, porra, você não tem a noção total do que ele tá falando, entendeu? Se ele tá falando, porra, caramba, não é assim. E por que será que... Agora, você vê o cara xingando puto e falando bravo e você não tem ideia do que ele tá falando, você fala, a mãe tá xingando... Mas você será que ele tá xingando o italiano? Tipo assim, dá uma mais, sabe? O italiano você já entendia, né? Mas o francês era uma parada que eu não entendia e isso me dava uma... Fala, caralho, esse cara aí, sabe, dava uma... E, obviamente, quando você não entende a língua, qualquer entonação te parece uma coisa mais ofensiva, né? Então, acho que pega, assim, o fato de você não entender nada, assim.